Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de formas de usar a calça de moletom. Cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, então se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e já ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Esse vídeo foi uma sugestão do Manuel. Cara, na verdade não foi uma sugestão, né? Foram várias sugestões porque o cara sugeriu o vídeo em vários comentários de outros vídeos. Então tá aqui hoje o vídeo de formas de usar a calça de moletom. E as calças de moletom já estão aí já tem um bom tempo, né? E tem uma galera que usa pra dormir, né? Agora no inverno. Tem uma galera que já curte usar pra ir treinar. Já falei sobre essa forma de usar aqui no canal, tá no vídeo aqui, vai lá dar uma olhada. Mas hoje eu vou falar de formas de você usar essa calça de moletom pra você sair no seu dia a dia, mas sem ficar daquela maneira muito largada. Pra começar, vamos falar dos modelos... Na verdade, eu não vou falar de todos os modelos da calça de moletom. Eu vou falar de dois modelos que é... Um é o modelo jogger e o outro é o modelo biker, que são essas estrias aí na calça. Cara, vou falar desses modelos por quê? Porque na minha opinião são os modelos mais atuais, são os modelos que dá pra fazer vários looks maneiros com eles. Então eu vou me prender a esses dois modelos, mas cara, repito, tem vários tipos de modelo de calça de moletom. E você pode usar com meia ou sem meia. Isso tudo vai depender da proposta na hora que você tá montando o look. Vamos lá. Você usar sem meia tem um ponto positivo que é o seguinte. Você deixar aparecer o pulso, deixar aparecer o tornozelo... Cara, são as partes mais finas do nosso corpo. Então isso dá a sensação de que você tá mais magro. Então se isso é uma coisa que você gosta de observar, você gosta de montar looks que você vai parecer mais magro, você usar sem meia, vai aparecer ali a sua canela, e aí vai dar a sensação que você tá mais magro. E aí eu particularmente curto mais sem meia. Eu acho que fica mais estiloso, fica mais maneiro, mas cara, isso vai do seu gosto. Se tu gosta de usar com meia, não tem problema nenhum. Você pode usar esse estilo de calça jogger com meia. É uma forma diferente, mas você pode usar também. Mas a minha dica é usar sem meia. Fica mais interessante, fica mais maneiro. Tem uma outra forma de usar, que é você colocar a meia por cima da calça. Cara, já é uma pegada mais swag. Eu tenho que falar de swag direto aqui no canal. Eu já fiz um vídeo só de swag. Se você tiver afim de saber o que é isso, vai lá dar uma olhada. O que acontece? Esse estilo, cara, ganhou aí uma grande visibilidade por causa do hip-hop, por causa dessa questão do funk. E aí acabou que essa tendência veio com uma força muito grande. Esse estilo swag é ligado a muitas outras coisas, a um conceito, já ligado a um estilo de vida. E aí o que acontece? Os outros estilos acabam pegando essa referência do swag e aí vai adotando uma coisa ou outra, o oversize. Essa questão da meia aí, dá uma pegada swag. Não necessariamente você precisa estar todo no estilo swag, mas você vai usar referências do swag. E algumas pessoas acham que o moletom só dá pra usar dessa maneira mais largada, dessa maneira mais jogada e tal. E não, cara. Dá pra você usar o moletom de uma maneira mais casual, de uma maneira mais arrumada, não tão largada. Eu separei aqui umas referências pra gente ir dando uma olhada juntos e aí eu vou fazer umas observações, umas paradas pra você ficar de olho na hora de montar o look com a calça de moletom e ficar, sabe, não ficar largado. É o seguinte, a primeira dica é essa daí. Você usar com uma camisa de manga comprida, uma camisa mais justa e aí de um material diferente, não necessariamente de moletom. Cara, fica muito maneiro, pode ser uma blusa de botão, pode ser uma blusa, de repente, de lã, de linho. O telefone tocou, calma aí. Voltando. E aí você pode usar também com uma jaqueta. Você coloca uma camisa lisa por baixo e aí, cara, não precisa nem ser uma camisa muito chique de coisa. Pode ser uma camisa lisa e você joga uma jaqueta de couro por cima. Cara, fica muito maneiro e tira aquele ar, sabe, de largada. Uma outra forma também, cara, é você usar com sobreposição. Fica muito maneiro. Eu curto muito usar a calça de moletom com sobreposição. Eu faço direto isso daqui. E aí você, cara, pode botar essa blusa de cima, pode ser de moletom também. Cara, fica muito legal. E aí, pra fazer essa sobreposição, é legal, né, por baixo você vai colocar uma camisa oversized e tal. Vai ficar maneiro e vai dar uma pegada diferente no seu look, mesmo estando com calça de moletom. Uma outra dica pra usar a calça de moletom e ficar maneiro é o seguinte. Cara, a calça de moletom, ela já é larga, né, ela já dá um volume maior embaixo. E aí o que você faz? Se em cima joga peças mais justas. Não são peças apertadas, mas peças mais justas. Você pode colocar uma camisa mais justa. Cara, fica muito maneiro e dá uma outra cara no visual. Uma outra forma é investir numa camisa com corte diferente, com material diferente. No caso dessa aqui, cara, você vê que o corte dela é diferente, é uma manga raglan. Ela tem corte diferente essa camisa, então ela dá uma outra pegada no look. E dá pra ver que a calça também, a calça de moletom, ela já é uma calça mais justa, ela não é aquela calça tão larga. Fica muito maneiro. E aí ele já fez o inverso do que eu mostrei no anterior. Ele já jogou o volume pra parte de cima e a calça de moletom, ele já fez uma calça mais justa. Cara, fica muito legal fazer esse contraste, né? Do justo em cima ou apertado em baixo. Enfim, você fazer o balancear aí a parada. Como eu faço aqui na maioria dos vídeos, eu dou as opções pro cara que é mais básico, o cara que não gosta de chamar muita atenção. Eu também dou as opções pro cara que é mais fashionista, que gosta de chegar chegando. E cara, o monocromático é uma ótima opção. E o moletom dá pra você fazer isso. No caso do monocromático, o All Black, mesmo que o cara seja um cara mais básico, não gosta de chamar muita atenção, cara, o All Black é uma parada elegante. Então, dá pra você fazer essa composição com o moletom. Fica muito maneiro. Mas aí pro cara, né? O cara mais fashionista, cara, tu pode ir pras outras cores do monocromático. Cara, tu pode ir pro amarelo, tu pode ir pro cinza, tu pode ir pro bege. Cara, monocromático é muito irado, é muito maneiro. Uma outra forma de usar a calça de moletom é usar fazendo conjunto com uma camisa de moletom. E não necessariamente precisa ser da mesma cor, que aí já seria o monocromático que eu falei aqui. Ela pode ser, no que eu tô falando aqui, ela pode ser, tipo, uma calça estampada, e aí a blusa ter a mesma pegada das estampas da calça. E aí, fazendo esse conjunto. Fica muito maneiro, fica muito irado. Claro que isso tudo depende da proposta, de onde você vai, do seu estilo, mas, cara, é uma opção muito maneira de usar a calça de moletom. E você que tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não curtiu, tá esperando o quê, cara? Curte o vídeo aqui pra dar uma moral pra esse vídeo ficar mais relevante. E eu já tava me esquecendo aqui do que colocar no pé. Cara, é o seguinte, você pode colocar com a calça de moletom, você pode colocar tênis de cano alto, tênis de cano baixo, até sapato fica maneiro. Lá no meu Instagram tem algumas fotos com calça de moletom. Na verdade, agora, né, no verão eu não usei muito, pra uma vera, verão. Mas, cara, eu costumo usar muito calça de moletom. Eu acho que tem algumas referências lá. Se tiver, eu vou colocar aqui em algum lugar da tela. Falar nisso, se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando desse tipo de conteúdo por lá também. Beleza? É isso aí, cara. Se tu não faz parte da lista de transmissão lá do WhatsApp e quiser fazer parte, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que ali tem dizendo como que faz pra você fazer parte. E é isso aí. Tchau!